O Ciro abdicou, desde o início da sua pré-candidatura, praticamente abdicou da costura política como a gente conhece. A política exige que você tenha habilidade, é claro que você não vai deixar as suas convicções geladas, mas você tem que passar as suas convicções de uma forma que você não se confronte com todos os partidos que estão no seu entorno. Você tem que deixar a sua marca, mas conversando com os divergentes. O Ciro se apresenta muito como o único político brasileiro que tem solução para os problemas do país. E o PDT como a única solução. Então, aí fica difícil. O tom, inclusive, nesse vídeo que a gente viu, acho que o eleitor, em pesquisas qualitativas anteriores, já mostrou, está meio cansado desse tom bélico que o presidente Bolsonaro, que deu esse tom à política nos últimos meses, nos últimos anos, o eleitor está meio cansado disso. Mesmo que ele faça críticas a Bolsonaro e a Lula, mas o tom dele é o senho franzido, a fala em tom incisivo e demagressivo. Acho que, não à toa, Lula adota na sua fala um clima mais manso. Não vou voltar aquele clichê de Lula, paz e amor, mas é um clima que mostra que não tem ressentimento, porque o eleitor está um pouco cansado desses confrontos, um clima de tensionamento na política. E o Ciro, quando a gente vê essas imagens, a gente nota que ali é o momento de ele falar do futuro do país, além dos planos dele, claro, criticando os seus opositores, mas a forma como ele faz é uma forma de manter esse tensionamento que eu acho que o eleitor não quer. Então, é isso. Acho que com essa dificuldade para conseguir um vice, uma vice, é reflexo dessa falta de articulação política e de um narcisismo político que isola o Ciro e o deixa com pouquíssima chance de avançar nessas eleições.